Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou partilhar convosco as 10 coisas que eu já não vivo sem. Antes de passarmos ao vídeo, não se esqueçam de deixar um like, subscrevam o canal, o botão vermelho aqui em baixo, ativem as notificações para não perderem nada, ajuda muito. E assim, sempre que eu publicar um vídeo, vocês estão logo notificados também. São os primeiros a ver, que eu acho que vale a pena. E claro, sigam-me também pelo Instagram, TikTok People. Eu estou em praticamente todas as redes sociais. Vou deixar todos os links aqui na descrição, caso ainda não me sigam. Mas eu sou Bárbara Corby em todos. Portanto, acaba por ser fácil vocês me encontarem por lá também. E agora sim, vamos então começar este vídeo. Este vídeo vai ser uma espécie de favoritos, que eu já não faço, já não me lembro, há 3 ou 4 anos, eu acho que desde que eu comecei o meu canal, que já não faço este tipo de vídeos, que acabou por ficar um bocadinho não popular aqui no YouTube, mas que eu adoro ver. Então, hoje decidi trazer-vos as 10 coisas que eu mais tenho utilizado no momento e que eu acho que tenho feito mais diferença no meu dia-a-dia, que eu uso todos os dias. E vou então pegar aqui no meu telefone, porque eu escrevi a listinha para não me esquecer de nada. Vou começar então pela primeira, que é a Look for Beauty. A Look for Beauty é uma aplicação, caso vocês ainda não conheçam, eu tenho partilhado algumas vezes no meu Instagram, mas é uma aplicação que reúne vários serviços de beleza, esteticista, cabeleireiro, entre muitos outros, que vocês podem então fazer o download no vosso telefone. E através dessa aplicação, vocês conseguem fazer marcações dos vossos serviços. Então acaba por ser muito prático. Imaginem, vocês estão em casa, colocam lá a vossa localização, querem fazer umas unhas. A aplicação diz-vos logo quais são os serviços que vocês têm ao perto de vocês, se há disponibilidade para a hora que vocês querem fazer as vossas unhas. Vocês conseguem ver também os trabalhos que foram feitos, se as pessoas gostaram ou não. Então acaba por ser muito útil também. Vocês têm uma moeda dentro da aplicação, que são os beauties, que vocês vão ganhando ao marcarem o serviço, ao recomendarem o serviço a um amigo, ao recomendarem a aplicação, e depois conseguem trocar essas moedas por descontos, em outros serviços também, desde que o espaço seja aderente. Então é uma aplicação super gíria. Na altura, quando ouvi falar dela, pensei que faltava mesmo a existência desta aplicação. E eu acabo de poupar imenso tempo com ela, porque várias vezes acontecia. Imaginem, preciso fazer umas unhas de última da hora. Então ia ao Google, procurava o contato de todos os cabeleireiros que haviam ao pé da minha casa. Ligava para um, tem lugar? Não tem. Ligava para o outro, tem lugar? Não tem. Para perceber. E assim vocês conseguem ver logo quais são aqueles que têm espaço, têm disponibilidade, conseguem marcar. Então acaba por ser muito mais prático. A segunda coisa é um produto, e é este produto aqui, que provavelmente vocês já me ouviram falar dele também, é o Hangover da Too Faced. E este produto veio salvar a minha vida, desde o momento em que eu deixei de dormir. Eu não sei se vocês se lembram, quem já me segue da altura em que eu estava grávida, nos últimos meses de gravidez eu já não dormia muito. E andava sempre com o ar cansado. E este primer, que é o Hangover, faz uma grande diferença nesse aspecto de pele cansada, de pele que não dormiu, sabem? E ele é ótimo, ele tem vários componentes, como água de coco, prebióticos, vários componentes tipo reanimadores da pele, que vão dar esse ar de brilho, esse vício de saúde, sabem? E não sei se vos acontece, mas eu quando não durmo, a minha pele está completamente acabada. E agora que tenho o bebê e também não durmo, eu não passo sem Hangover. Este é o meu terceiro, acho eu, e é muito, muito bom. Portanto, ele não é um produto muito barato, mas, assim, para quem não está a dormir, malta, experimentem. Quando vocês dizem, ah, a tua pele está com brilho, esse brilho vem daqui. Quem não podia faltar neste vídeo, a minha carteira da Chanel, vocês já se aperceberam que foi a minha última aquisição, porque já há a futura fé com ela, e números lucros, porque ela fica bem com tudo. Esta carteira é, assim, o meu xodó, era o meu sonho de consumo. Se me dissessem o que é que gostarias de ter a nível material, era esta carteira, eu acho ela absolutamente maravilhosa. Vocês até me pediram para fazer um vídeo só sobre ela, eu sei que não fazia muito sentido, porque há muitos vídeos sobre esta carteira no YouTube, então facilmente vocês conseguem encontrar esse conteúdo, e eu acho que não me ia acrescentar muito. Mas o que vos posso dizer, assim, muito rapidamente, é que esta carteira é absolutamente maravilhosa, é de uma qualidade incrível, e fica bem com absolutamente tudo. Vocês podem estar no calça de ganga, t-shirt, colocam esta carteira, e vocês vão estar mara para qualquer lado. Estão a perceber? É assim, olha, eu não sei. Eu amo esta carteira, e tenho a certeza que vou usá-la para o resto da minha vida, e se um dia tiver uma filha, ela também a vai usar. A minha é a Classic Flap Medium, da Chanel, com cor caviar, que é a cor mais resistente, e é isto. Podia ficar aqui uma vida a falar sobre esta carteira, mas tão bom, porque tenho mais coisas neste vídeo. A próxima coisa é o meu iPad. Este foi daqueles produtos que eu sempre disse que eu não iria comprar, que eu achava que era um superfluo total, que não tinha assim tanto uso, e muitas vezes o David me dizia, mas não me dá jeito um iPad, e eu sempre disse que não. E não sei se vocês se lembram, mas o David surpreendeu-me com este presente. Acho que foi no Natal, ou na passagem da Número. Não sei. Antes, foi no meu aniversário, eu disse que eu não queria presente nenhum, e ele ofereceu um iPad porque ele disse, este vais mesmo precisar para o teu trabalho, e acho que vale mesmo a pena. Então ele ofereceu este iPad, e realmente desde então tem sido super útil para o meu trabalho. Eu utilizo para várias coisas, para desenhar nas minhas fotografias, e nos meus posts e vídeos, porque ele tem uma caneta que acaba por tornar tudo muito mais minucioso. Utilizo muito para trabalhar, para gravar, enfim, tem sido um daqueles acessórios muito úteis na minha vida, e ainda bem que eu tenho. Portanto, sim, este não podia deixar de faltar no vídeo também. O próximo item, eu já tinha partilhado no Instagram, e foi assim, um mega sucesso, e vou explicar porque é que ele está aqui dentro. O que é, gente? Minha carteira, a sair tudo e mais alguma coisa, que é um organizador de carteira, malta. Bem, quem tem carteiras assim grandes, sabe que isto é muito bonito, mas cá dentro vira um caos, porque fica tudo espalhado. E eu, quando o Kikin nasceu, pensei, eu preciso de um organizador para esta carteira, porque tenho que dar aqui fraldas, tenho que dar aqui tudo, tenho que caber e tenho que estar organizado. Não posso ter fraldas misturadas com maquilhagem, misturadas com óculos soltos, estão a perceber? E este organizador, eu comprei então na Amazon, ele é espetacular, tem o tamanho perfeito para a Neverfull, mas vocês podem, depois de ver, consultar o tamanho da vossa carteira, ele tem várias medidas diferentes. Eu gostei imenso dele, porque a cor dele combina com o interior da carteira, então quase que parece que é mesmo original. Fica mesmo tudo muito bem organizado, ele tem assim vários compartimentos. Eu já mostrei no meu Instagram, então acho que não vale a pena também estar a mostrar ponto por ponto, mas é daquelas coisas que eu tenho gostado imenso. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse e queiram comprar um igual. E é isto, tem sido um daqueles meus itens, assim, que eu já não vivo sem. Este próximo artigo também foi uma encomenda da Amazon, que tem-me dado imenso jeito, que são organizadores de malas. Aprendi isto com o meu marido e realmente, dado imenso jeito, eu encomendei estes organizadores, eles vêm assim vários, e basicamente cada um serve para uma coisa. Imagina, eu tenho organizador para partes de cima, para partes de baixo, para roupa interior, para roupa suja, para produtos. E o que isto faz é não só facilitar a arrumação da mala, deixar tudo mais organizado, mas também mais compacto. E eu tenho gostado imenso de utilizar. E é isto, elas estão assim muito mais a dizer, vou deixar aqui cair tudo, mas pronto, acho que é uma ótima dica, tem também para sapatos, e vou deixar o link na descrição também, caso vocês também tenham interesse e vos possa ajudar. A sétima coisa, é uma plataforma, e é o WeMum, provavelmente vocês também já me ouviram falar dela, porque lá está, eu tenho utilizado muito. A WeMum é uma plataforma que eu faço sempre questão de partilhar, porque eu acho que vem ajudar muito as mamãs aí desse lado. E basicamente, a WeMum reúne um conjunto de enfermeiras especializadas em neonatologia, portanto, especializadas em maternidade, e vocês através da plataforma da WeMum conseguem comprar horas dessas enfermeiras com os vossos bebês, e elas ajudam não só no pós-parto, imaginem, ajudam na amamentação, com os primeiros dias dos bebês em casa, mas também fazem uma espécie de babysitting, e eu digo uma espécie porque é especializado. Imaginem, não é só ficar com o vosso bebê, elas não só ficam com o vosso bebê, como fazem tudo, imaginem, dão banho, fazem massagens anticólicas, cortam as unhas, limpam, fazem a lavagem do nariz e dos olhos, todas aquelas coisas que as enfermeiras sabem fazer e têm todas as técnicas, elas fazem. Já por não falar, quando o vosso bebê tem um problema e vocês não conseguem resolver, podem sempre contactá-las e elas ajudam. Para nós tem sido uma ajuda enorme, porque eu estou a trabalhar e agora que não tenho assistente por causa do Covid e tudo mais, o David me tem ajudado e muitas vezes não temos ninguém para ficar com o Kikinho e elas são a nossa salvação. Portanto, todas as enfermeiras da UEMAM são espetaculares, pelo menos todas aquelas com quem nós já deixámos o nosso filho, não temos qualquer razão de queixa, elas vão à vossa casa com todos os cuidados, ficam com o vosso filho e ainda vão mandando mensagens de hora e hora para dizer como é que ele está, com vídeos, com fotos, já tomou banho, já fez isto, já trocou a fralda, já comeu, enfim. O meu amor pela UEMAM, o carinho que elas têm com o nosso filho é gigante, então sim, saber que eu posso estar aqui a trabalhar, mas que tenha uma enfermeira especializada, de extrema confiança a cuidar do meu filho, não há dinheiro que pague, portanto, eu adoro a UEMAM e gostava de partilhar convosco também. Máquina de lavar e secar a roupa. Eu já tinha partilhado no meu Instagram que eu precisava de uma máquina que fizesse as duas coisas e muita gente tem algum preconceito com estas máquinas porque dizem que elas não fazem tão bem as duas coisas, mas no nosso caso nós não tínhamos mesmo a hipótese de ter duas porque não temos espaço de forma nenhuma, nem em cima uma da outra, enfim, não dava. Precisávamos mesmo de uma que fosse dois em um. Entretanto, fizemos uma longa pesquisa e acabámos por optar por uma máquina da Teca. Eu vou deixar todas as informações da nossa máquina aqui em baixo. Temos utilizado e temos gostado muito, muito, muito dela. para nós foi assim uma grande mudança na nossa vida porque o David, meu maridão, que está aqui atrás da câmera, ele tem um preconceito com secar roupa fora de casa. Ele detesta o cheiro que fica da roupa secada na rua. Então, na nossa casa há sempre um estendal a secar roupa, estão a perceber? E eu, era uma coisa que me irritava imenso era ter o estendal lá. Portanto, a máquina veio não só resolver um problema lá em casa como um problema entre nós, estão a entender? Porque acabaram essas discussões por causa do estendal. Tem funcionado super bem, que seca muito bem a roupa. É só importante ver. Imaginem, normalmente as máquinas que fazem as duas coisas lavam mais capacidade do que secam. Então, é importante ter isso em conta. Mas, de resto, temos gostado imenso. Portanto, vou deixar aqui tudo sobre a nossa máquina caso vocês tenham interesse também. Protetor solar com cor, não podia faltar neste vídeo porque eu tenho utilizado protetor solar com cor há mais ou menos uns 3, 4 meses que já não sei o que é viver sem este protetor solar. Acho que é a escolha perfeita para o verão. se vocês não querem andar muito maquilhada, está imenso calor. Protetor solar com cor acaba por ser espetacular porque não só protege a vossa pele com alta proteção, claro, sempre 50 a mais, mas também uniformiza a pele, dá aquele, né, aquele jeitinho para uma pessoa não sair também de cara lavada. Eu tenho utilizado e gostado muito. Já experimentei o da Isidine, é ótimo. Já soube, nunca experimentei, mas de feedback de amigas que o da La Roche também é bom. O da Vichy também é ótimo. Portanto, é uma questão de vocês experimentarem e verem qual é que se adequa melhor à vossa pele, mas, assim, sem dúvida que é o meu produto de eleição este verão a nível de pele. É protetor solar com cor. E por fim, não podia deixar de falar de alguns tratamentos estéticos que eu faço na LMR que eu acho que fazem toda a referência. Entre eles, ácido hialurónico no bigode chinês. Eu apliquei já uma vez, vou para a segunda vez que vou aplicar nesta zona porque eu tenho esta zona muito marcada e muita gente tem algum preconceito com o ácido hialurónico, o botox e tudo mais, mas o ácido hialurónico não vai ajudar apenas quem já tem arruga. Ele vai ajudar a prevenir. Portanto, quem tem muitas linhas de pressão como eu e que faz muito este movimento aqui e que está muito marcado, é importante começar a aplicar a partir dos 25 anos. Portanto, eu já comecei, amada, porque eu não quero ter 40 e estar aqui extremamente marcada. Portanto, aplico aqui, não dói nada e faz uma grande diferença e também aplico o botox nas axilas que já tinha partilhado convosco. É um tratamento que eu também gosto muito e acho que é muito eficaz e que pode ser aplicado também nas mãos para quem tem hipersudorose nas mãos. Muita gente não sabe, mas o botox também ajuda nesses casos e eu faço todos os procedimentos na LMR onde também fiz a minha rinoplastia que também partilhei convosco e do leferoplastia o ano passado e que gosto muito e recomendo muito. Portanto, vou deixar também o link da LMR aqui em baixo e acho que já são as últimas 10 coisas que eu não vivo sem. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostam deste tipo de vídeo deixem um like, subscrevam o canal do botão Brumeiro aqui em baixo e ativem as notificações. Um grande beijinho e nos vemos no próximo vídeo.